O Parashah desta semana, Parashah Tshmini, nos conta sobre a inauguração do tabernáculo no deserto. No início da Parashah nós encontramos um chamado divino para Moshe Haron, que era o sumo sacerdote, seus filhos, os Kuanim. E assim diz a Torá, Há uma convocação, há um chamado, Deus convoca, chama Moshe, líder do povo de Israel, Haron, os sumo sacerdote, os filhos de Haron, que eram os Kuanim, os sacerdotes encarregados do serviço no templo, e ele chama também Ziknei Israel, os anciões de Israel. Sobre isso o Midrash nos diz algo muito importante, Falou o célebre sábio Rabiakiba, sábio da Mishnah, que viveu cerca de dois mil anos atrás. O povo de Israel é comparado com uma ave, com um pássaro. Qual é a analogia? Assim como essa ave não é capaz de alçar voo sem asas, uma ave voa. Mas por que ela voa? Como ela voa? Através das suas asas. Se ela não tiver as asas, ela não será capaz de voar. Da mesma forma, dizia Rabiakiba, saibam que o povo de Israel é equiparado a uma ave. Assim como uma ave não voa sem asas, Da mesma forma, o povo de Israel é incapaz de fazer qualquer coisa sem os seus anciões. Ou seja, como nós nos elevamos, como nós nos erguemos, como povo, como nação, como comunidade, Se aconselhando com os anciões, seguindo as orientações dos anciões, Daqueles que têm mais visão, que têm mais experiência, etc. Por isso o judaísmo valoriza de sobremaneira os anciões. Não acha que eles são? Não, já são velhos, ultrapassados. Não, muito pelo contrário. Se fala em Chacham que bala nissayon, Não tem maior sábio do que aquele que acumulou experiência. Por isso se diz que assim como uma ave só pode, só é capaz de voar pelas suas asas, Através das suas asas, também o povo de Israel, Não só para alçar voo, para se conduzir, para evoluir, etc. Ele precisa, é indispensável a participação, a atuação dos anciões, Dando seus conselhos, dando suas orientações, fornecendo a visão, etc. Amara, Biosi e Ben-Barhalafta, comenta um outro sábio, Por isso nós vemos o quanto a Torá valoriza os anciões, Dizendo que o fato de serem anciões, E como se diz que Zaken em hebraico, também é um acróstico, Zekaná, Zekaná Chochmá. Zaken não é apenas velho ancião, mas aquele que adquiriu sabedoria, Sabedoria de vida. Por isso se fala que os anciões são muito, muito queridos, E complementa o aluno célebre de Rabi Akiva, Autor do Zohar também, Betanei Rabi Shimon Bar Yuchai, Dizia Rabi Shimon, Matsinu Bekama Bekano Mekomot Shachalaka Kadosh Baruchu Kabot Laskanim, Nós encontramos em diversos lugares na Torá, Como que Deus, Ele próprio, Concede honra, respeito aos velhos e idosos. De fato, nós temos até uma mitzvah da Torá, A pessoa se levantar, ceder o lugar, Ou conceder respeito e distinção para o mais velho, Para o idoso, para o ancião, E nós encontramos em diversos lugares na Torá, Essa ênfase para nos ensinar, Nos conscientizar o quanto é importante A gente levar em consideração Aquilo que os anciões nos transmitem Ouvir a opinião dos mais velhos E, enfim, acatar suas instruções, Escutar os seus ensinamentos, Suas instruções, etc. Então, isso nos diz o Midrash, Aprendemos também desse chamado especial No início da nossa paraxá. Aprendemos também, Aprendemos também